Oi meus amores, tudo bom com vocês minha gente? Começando mais um vídeo aqui pro canal, vídeo de kits, de cozinha, de enxoval, de toalha de mesa, de panos de prato, coxa aí pra cama, cada coisa mais linda que a outra. Espero que vocês gostem do vídeo, deixa o seu joinha caso você goste, se inscreva aqui no canal e bora pra mais um vídeo. Aí hoje eu vou começar aqui o vídeo mostrando os produtos da amiga Rosenil da Almeida, um beijo minha lindona pra você, ô minha gente, ela é muito fofa, ela é da Bahia, tá? E ela adquiriu uma coxa pra cama dela, um pano de prato combinando com um kit que ela adquiriu, aí eu tava mostrando aqui as coisas, mandei umas fotos pra ela, talvez ela vai pedir mais produtos, aí qualquer coisa ela vai aproveitar o frete com esses aqui, ou depois ela pede mais na frete, que a irmã dela também tá querendo algumas coisas, aí eu não sei o que ela resolveu ainda, que ela tá, nossa, ela disse que fica doidinha, que é muita coisa bonita realmente, essa senhora, gente, que faz as coisas, a bichinha capricha. Ó minha gente, aí ela escolheu esse kit maravilhoso, né, que é o branco, olha que coisa mais bonita, ó, que amor, né? Essas margaridas, meu Deus, rouba a cena do kit, não é? E esses botões, minha gente, olha, que perfeição. Aí vem as rosas, ó, lindo, né? Cada kit são nove peças, lembrando que eu deixo o meu zap aqui abaixo, tá bom? Caso você queira adquirir algum produto, gente, é só entrar em contato, tem uma paciênciazinha, que muita gente, às vezes, entra em contato de uma vez só, Aí meio que eu passo dois, três, quatro dias pra poder conseguir atender, entendeu? Porque aí eu respondendo, né, então eu vou dar atenção, explicar como é que funciona, aí é por isso que demora, viu? Aí, mas tenha paciênciazinha, que a amiguinha aqui responde sim, com certeza será um prazer enviar pra você também. Ó que lindo! Aí, gente, são nove peças, eu envio pelo correio, tá? E os valores tudo direitinho, eu converso com você através do zap. Tchau, tchau. Meu Deus, é de pirar, né, minha gente? Então, o kit foi esse, deixa eu estirar aqui o paninho de prato dela pra vocês verem que lindo. Ó, gente, o pano de prato, aí, ó, ele é todo branquinho, ela quis igual o kit, viu? Porque o pano de prato, ele vende separado do kit, tá certo? Aí a pessoa escolhe. Aí a maioria das seguidoras, elas compram um igual, porque aí fica a cozinha toda padronizada. O tecido, ó, é de saca, que você tanto seca a louça, como você também faz a decoração. Olha que lindo, minha gente. Dá até dó de usar, né? E ele é enorme. Eu dobrei aqui, mas ele é bem compridão, tá vendo? Ó, olha isso. Ele é bem grandão. Se você colocar em cima no fogão de seis bocas, dá pra decorar ele tranquilamente. Então, foi esse que ela escolheu. Agora, eu vou tirar essas coisas aqui de cima da mesa pra mim colocar a coxa que ela escolheu. Ó, pessoal, a coxa. Eu não vou estirar ali na minha cama, não, tá? Porque já tem um vídeo aqui de enxoval. Eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo o link do outro vídeo, que foi através daquele vídeo que ela amou a coxa e quis adquirir essa coxa, tá? Essa aqui é no tamanho casal, mas nós vendemos no tamanho casal, no tamanho queen e no tamanho king. Ah, e de solteiro também, tá bom? Então, essa vermelha, ó, que ela quis com esse tecido aqui, ó, mafim. Olha que linda, gente. Então, na coxa, ela pega todo esse cacho e o babado dela, ó, tá vendo? Aqui tem o babado, onde sai arrudeando todo o contorno do colchão. Aí, aqui, ó, é a fronha, bem encherida, gente, quando coloca. Olha que linda fica. Eu vou deixar até uma fotinha aqui, pra vocês verem como ela fica mais ou menos na cama. Fica a coisa mais linda da vida. Eu me apaixonei nessa coxa. Aí, essa é no vermelho, mas tem outras cores, viu? Tem aquele rosinha bebê, tem o pink. Então, Rosenilda, parabéns, viu, meu amor? Pelos seus produtos, né? Que eles cheguem aí na sua casa com todo carinho, pra que você seja mais feliz ainda do que é com sua casa, seu quarto todo arrumadinho, sua cozinha. E que Deus abençoe grandemente você, sua família, sua bebezinha aí, tá bom? Um beijão, muito obrigado por tudo. Aí, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês uma toalha de mesa, a coisa mais linda. O nome da amiga e seguidora, Gilvânia Gomes de Souza, ela é do Pará. Um beijo lindona pra você. Ela é simplesmente um amor, minha gente, de pessoa. Ficou linda a toalha dela, parabéns, viu, amiga? Então, bora olhar, minha gente, que coisa mais linda. Então, minha gente, essa é a da Gilvânia. Olha a toalha de mesa. Eu não vou estirar, gente, essa toalha de mesa aqui nessa minha mesa, porque essa minha mesa, o formato dela é diferente. Mas essa toalha dela é pra mesa de seis lugares, viu? Ó, eu estirei um pouquinho ela assim, só pra mim tentar mostrar pra vocês como ela é. Então, nos quatro cantos da mesa, ó, ela pega esse cacho aqui, pega no meio também, ó. Tá vendo? Há mais ou menos o meio da mesa assim, do um lado e do outro lá, ó. Tá vendo? E no meio da mesa, ela ainda pega mais esse cacho aqui, ó, que vai formar todo esse cacho assim, ó. Digamos que ali também. Acho que deu pra vocês entenderem, né? É linda, minha gente. Branca é branca, não tem jeito, né? Olha que coisa mais bela. Ó, o bico do crochê é bem grande, ó, tá vendo? Que ele é bem largo. Maravilhosa! Aí, pessoal. Agora, eu vou mostrar pra vocês os produtos de Edline, Dayana. Um beijo lindona pra você. Ela é do Mato Grosso, minha gente. Ela quis dois kits de cozinha muito lindos. Vejam só. Ó, gente. Primeiro, a Edline, ela escolheu esse aqui, ó. Que é um cor de uva. Nesse tecido xadrezinho, bem delicadinho. Olha, gente, que lindo. Deixa eu ver se clareia um pouquinho aqui. Olha que lindeza. Ô, meu Deus do céu. Ó, mescladinho aqui o crochê. Coisa mais linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. No matter com what may, I'm gonna set things straight. Tomorrow, let all our worries fade. Let them sweep away, there'll be another day. Tomorrow, it's gonna be okay. No matter com what may, I'm gonna set things straight. Tomorrow, let all our worries fade. Perfeito, né, minha gente? O kit que ela escolheu. Vejam só agora o próximo que ela também escolheu. Ó, minha gente, que lindo. Ela quis esse outro aqui vermelho. Olha isso. Deixa eu afastar aqui só pra vocês terem uma noção. Olha, como chama a atenção. Imagina na cozinha. Fica a coisa mais bonita, sabe? Mais organizada a cozinha, alegre. Let them sweep away, there'll be another day. Tomorrow, oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Tomorrow, oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Tomorrow. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tudo mais, confiram aí. Esse kit vermelho, que ele é bem delicado, gente, ó, vem só um copo de leite. Aí vem esses dois botões, ó, acompanhando aqui, arrudeados de margarida. Essas margaridas, minha gente, eu sou em love com elas, porque eu acho que dá um charme maravilhoso na peça. Olha isso, que gracinha. Música... E amarelo é alegria, né, minha gente? Olha que coisa mais linda também, pegando a rosa, ó, no tecido branquinho com os botões. Olha isso. Muito lindo, minha gente. É um amarelo bem bonito. Tchau, tchau. Tchau. Música... Música... Então, minha gente, olha esse outro aqui. Meu Deus do céu, a gente pira, né? Cada cor linda. Esse aqui é um mostarda, que é aquele amarelo pastel. E olha a delicadeza desse kit, minha gente. Como ele é bem sofisticado. Música... Música... Oi, pessoal, tudo bem? Minha gente, já é o dia seguinte. Aí, chegou um kit aqui da Fabiana Maria dos Santos. Um beijo, lindona, pra você. Vou deixar uma fotinha dela aqui, tá? Pra vocês verem. A Fabiana, gente, ela tinha visto o último vídeo que eu tinha postado, né? De enxovais. E ela gostou bastante desse kit que eu vou mostrar. Que é um na cor pink. E, realmente, ele é muito bonito. Então, chegou aqui. Amanhã mesmo eu vou estar enviando pra ela. Um cheiro, viu, minha linda? Muito obrigada do carinho. Olha que lindeza, minha gente, o kit dela. Ó, no pink. Foi esse que ela escolheu, ó. Olha que coisa mais bonita, né? Então, essa cor aqui, ó. É o pink. E aqui é um rosinha bem delicadinho. Bem clarinho. Pra poder destacar no cacho. Vai vendo, gente. Coisa mais linda, né? Ó, são nove peças cada kit, tá? Arrasou, hein, Fabiana? Beijão, minha linda. Logo, logo, você tá recebendo aí no carinho da sua casa, tá bom? Então, pessoal, eu estirei aqui, ó. É a passadeira aqui em cima da minha mesa. Só pra vocês terem uma noção como ela fica linda, gente. Ó. Olha como ela fica muito linda. Olha a vida que dá na mesa. Olha isso. Tá vendo? Aí, é claro que a gente faz o pedido de acordo com a cor, né? É da decoração da cozinha da gente, olha. Aí, ela faz em várias cores, viu? Ô, meu Deus do céu. Diga aí se a gente não pira. Uma casinha arrumada, gente. Nossa. Eu dou muito valor. É muito bonito. Olha isso. Que coisa mais linda. Música Música A próxima gente, olha Olha que linda, minha gente Nossa Dá vontade da pessoa ficar aí com tudo, viu? É muito linda Ah, gente, lembrando que Esses modelos que eu tô mostrando Pra vocês aqui, das passadeiras Ela faz também nos kits de cozinha Tá? Completo E ela faz também a toalha de mesa Olha a vermelha, pessoal Um espetáculo, né? Eu tirei o vaso aqui do meio Só pra vocês verem, tá? Como é que fica Pra vocês imaginarem aí na casa de vocês, ó Tá vendo? Do mesmo jeito as outras Música Bom dia, pessoal Já é outro dia Vim mostrar pra vocês Mais duas passadeiras de mesa Essa aqui é na cor branca Com esse cacho bem bonito, ó E delicado ao mesmo tempo Que é uma cor assim, puxado pro vinho, sabe? Olha que lindo Com as margaridas arrudeando O bico bem largo, ó Música 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 A próxima é essa noça amarela, minha gente Olha que tonalidade de amarelo mais lindo Achei a coisa mais bonita, olha Nossa, fiquei encantada com a tonalidade, né? Desse amarelo é maravilhoso, olha que cacho bonito Ele pega aí rosas, pega maçã Imagina, minha gente Um kit desse todo amarelo Deve ficar um luxo, não é? Então, pessoal, eu vim aqui pro meu quarto Gente, eu tô apaixonada por essa coxa Essa coxa aqui, gente, é de uma seguidora Daqui a pouco eu falo o nome dela pra vocês, viu? Olha que cor mais linda Sério, gente, eu tô aqui Boba, sabe? Vou mandar fazer uma pra mim Meu galego também amou a coxa Olha que coisa mais linda essa cor É um cinza, tá? Aí aqui, gente, ó No babadinho Tem esse detalhe na cor preto Nossa, mas eu fiquei assim Apaixonada Sabe quando foi amor à primeira vista? Olha isso Né, linda, minha gente? Nessa cor cinza Eu achei ela tão linda Tão sofisticada Que eu vou mandar fazer uma pra mim E quando ela fizer a minha Que chegar, que essa é de uma seguidora Aí eu coloco aqui pra vocês verem Aí, gente, ela tá pequena aqui, ó Tá vendo aqui? Porque essa coxa que tá Ela é no tamanho casal E o meu colchão é no tamanho maior Aí é por isso, viu? Eu só estirei aqui, ó Só pra vocês verem Que essa é no tamanho casal Mas a gente vende também no tamanho queen Que é o tamanho que ela vai fazer pra mim Se Deus quiser E vende também no tamanho king Pois ali no chão Foi que eu desforrei a minha cama Pra poder colocar essa Nossa, mas eu tô muito apaixonada Olha É linda demais Tchau 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 Se inscreva no canal. E aí, ó, eu peguei, gente, e coloquei mais essas duas fronhas aqui, ó. Que vem de separado. Tá assim, ó, com esse mais alto aqui, por conta da minha fronha que tá aqui. Eu coloquei por cima, viu? Mas não fica assim, não. Aí, ó, a seguidora, ela quis fazer por fora essas duas capas dos travesseiros. Pra dar um volume a mais. E aí, minha gente, a mesma coisa eu vou fazer na minha. Vou pedir pra ela fazer as outras duas por trás. Que aí, ó, fica mais cheinha, mais bonita. Meu galega apaixonou também na coxa, ó. E é como eu falei, gente. Ela tá assim, vocês vendo esse meio bolinho assim? Ó, vou até mostrar pra vocês. Porque eu coloquei só por cima da minha fronha, ó. Tá vendo? Tá por cima. Aí, por isso que deu esse volume. Mas ela fica bem estiradinha, viu? Nossa, muito linda. Muito apaixonada. Pensa. Música E eu toda boba com a beleza da coxa cinza, minha gente. Mas essa também tá a mesma coisa. Ai, meu Deus. Meu olho chega, tá cheio d'água. Porque eu amei também essa branca com vermelho, minha gente. Olha que coisa mais linda, olha. Aí, gente. Eu fiquei tão emocionada que eu já aproveitei. Tirei aquelas flores que tinha aqui cor de rosa. E coloquei essas aqui vermelho, ó. Já pra dar a combinação aqui com essa coxa maravilhosa. Meu Deus. E agora? Qual é a que eu vou mandar fazer pra mim? A pessoa pira, minha gente. Fica na dúvida, né? Porque é cada uma mais bela do que a outra. Vejam só. Música Ave Maria encantada, viu? Muito linda. Ó, aí aqui eu coloquei as duas fronhas. É da mesma seguidora. Que eu falo já pra vocês o nome dela, tá, minha gente? Ela até já adquiriu outros produtos, né? E tá guardado ali que ela quis mais produtos. Aí, por isso que eu tô mostrando aqui pra vocês. Essas duas capas, como eu falei. Ela é feita por fora, viu? Na coxa acompanha só essas duas aqui, ó. As duas pintadas e mais a coxa. Olha isso. Olha que coisa mais bela. Música Viram, minha gente? Que coisa linda nessas coxas. O nome da seguidora é Josenil da Almeida. Um beijo, minha linda, pra você. Ela tem uma bebezinha, gente, tão fofa. Ela é da Bahia, tá? Se você voltar num vídeo aí, no último vídeo que eu postei de kits aqui de cozinha de enxoval, ela tinha pedido uma coxa e, se eu não me engano, um kit de cozinha. Se eu não estiver enganada, aí estão guardadas aqui as coisas dela. Porque ela disse, não, galera, deixa aí que eu vou pedir mais produtos pra poder aproveitar o frete. Aí, dessa vez, ela pediu essas duas coxas, né? E uma amiga dela também fez o pedido de uma coxa, só que ainda não chegou. Provavelmente, daqui uns dois ou três dias é que eu tô recebendo a coxa da amiga dela, que vai tudo junto. Aí, eu ainda quero mostrar pra vocês nesse vídeo, viu? Nossa, minha gente, mas eu me apaixonei nas coxas. Ficaram muito bonitas. Um quarto, assim, e uma cama bem arrumadinha, assim, bem forradinha, é vida, né? Chega a dar, assim, aquele ar de aconchego. E eu tô aqui toda feliz porque eu vou pedir a minha, com certeza, se Deus quiser. Então, Josenilda, um beijo, viu, amiga? Muito obrigada aí do carinho, da confiança. A gente sempre se fala. E quando ela disse que vai pedir mais produtos, aí eu mostro aqui pra vocês. Aí, eu aproveito até em outro vídeo depois e mostro todos os produtos juntos dela, tá certo? Prontinho, pessoal, chegou a coxa da amiga da Josenilda. Olha que linda! Ela escolheu nesse cacho. Aí, ela quis só normal mesmo. As duas fronhas, sem a de trás e a coxa normal. Mas olha como ficou bem bonito. Aqui, o modelo dessa já é diferente, ó. Ela pega a barra aqui no meio. Depois de maio, ela consegue, óOME. Ela pega a barra aqui no meio. E ela mesmo na hora que eu togo. Então meus amores, ó, a toalha foi essa Ela tinha visto no último vídeo de kits de cozinha, né? Essa toalha de mesa e ela gostou bastante Realmente, gente, ela é muito linda Ela é mais caída aqui, viu? Porque essa toalha aqui, gente, ela é pra mesa de seis lugares Essa minha aqui, ó, é de oito E o tampo dessa minha mesa, ela é diferente Mas eu estirei ela assim Só pra mim mostrar pra vocês como ela é, ó Ela, no caso, ela fica mais caída assim, ó Na mesa tradicional, né? De seis lugares Olha o cacho, que coisa mais linda Tá vendo, gente? Como o cacho, ele pega bem grandão, ó Tá vendo? De um lado e do outro O bico do crochê, ó, tá vendo? Tom sobre tom e grande também É linda demais essa toalha de mesa Aí, ó, em cima dela, pega o cacho assim, ó Deixa eu tentar estirar aqui pra vocês entenderem Ó, gente, aí no meio da mesa, ela pega esse cacho Que vai de encontro com o outro ali do lado, tá vendo? Ó, minha gente, aí é assim, ó Do jeito que pega esse cacho aqui, né? Desse lado Aí sai pegando os outros cachos do mesmo jeito, ó Nos quatro cantos da mesa, vai pegar o mesmo cacho Acho que deu pra vocês entenderem, né? Ó, minha gente, a próxima que ela quis Da mesma seguidora, ó Foi essa na cor branca, a toalha de mesa Olha que lindeza Bem colorida Aí é igual a outra, tá, gente? Esse cacho aqui, né? No estilo V Ele pega nos quatro cantos da mesa É linda, né? E aí em cima da mesa, ó Aí pega a rudiana aqui, ó Esse cacho Ela fica muito linda Nesse cacho aqui, pegando os quatro cantos da mesa Cair dentro dela fica muito bonito Linda, né? Minha gente, as toalhas de mesa Aí a Nilceia, gente, a Nilceia de Andrade Ela é uma pernambucana, uma conterrânea Um beijo, Nilceia, pra você, amiga Olha, que lindo o kit que ela quis, gente Pra combinar com a toalha de mesa branca Olha isso E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.